Eu tinha 19 anos quando o Lula foi eleito. Eu me lembro da euforia. Parecia um grande passo para a nossa democracia. 20 milhões de pessoas saem da pobreza, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial. Fala aí galera! Depois de verem os dedicados ao Oscar e fazerem o vídeo aqui no canal, ficamos sabendo que vai ter filme brasileiro, na verdade documentário, concorrendo ao Oscar. Isso é uma alegria imensa. Muitas pessoas falam que a gente fala pouco de cinema nacional, que a gente não valoriza cinema nacional e agora é o momento de valorizar. Vamos deixar aí as nossas divergências de lado e torcer para que o filme brasileiro venha sair a categoria de melhor documentário. O documentário da Petra, no caso da Democracia e Vertigem, feito pelo Netflix. Então é facinho de assistir, se acha no Netflix. E ele conta o processo todo do impeachment da presidenta Dilma. Então vai contar todo aquele colunho que foi feito para ser arquitetado um golpe para a presidenta. E o legal do documentário é que ele também envolve muitas cenas exclusivas. Por exemplo, a própria presidenta Dilma assistindo a votação do impeachment dela e vendo quem votou contra, quem votou a favor. E essa cena é muito interessante. Você vê ali o arrependimento dela de tão cara como Temer, que é vampiro sanguessuga, como seu vice ali. E você vê várias cenas importantes também, trazendo Lula, trazendo várias pessoas, Sérgio Moro, enfim. E o legal é que não temos aí personagens, não é uma ficção. É um documentário. Então tudo é real, tudo aconteceu realmente. Então traz os próprios ali, Sérgio Moro, Michel Temer, Lula, Dilma, os próprios ali que participaram desse processo, que estavam envolvidos nesse processo, fazendo ali parte do documentário da Petra. E a narração da Petra sempre ali muito bem, bem pontual. A Petra é uma cineasta muito jovem e ela já consegue fazer uma obra-prima, já consegue uma indicação ao Oscar. Eu acho que isso é uma valorização que temos que ter com o cinema brasileiro na atualidade. Tem muita gente que reclama. E quando um filme brasileiro é indicado, como é o caso Democracia em Vertigem, você vê um monte de comentários negativos por outras divergências políticas, o povo colocando ele como péssimo no Netflix, desvalorizando o documentário, que é um documentário bom, um documentário diferente de uma ficção. Não tem muito como você dizer que ele não é verdadeiro, ele tem viés ideológico. Eu não acredito que tenha viés ideológico, eu acredito que está retratando realmente algo que aconteceu ali, que ficou muito explícito nessa operação que ocorreu aí para o impeachment da Dilma. E o documentário retrata isso de forma muito bem, muito sucinta. Vai concorrer ali com outros documentários bons. Tem um documentário de skate ali, que eu também gosto muito de skate, mas eu estou torcendo muito para o documentário da Petra levar, até porque o Brasil nunca levou um Oscar para casa, então essa é a chance do Brasil levar aí um Oscar de melhor documentário, com o documentário da Petra, Democracia em Vertigem, facinho para você assistir no Netflix. E está novamente em alta, depois de declarações aí horrendas do filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro trazendo o filme novamente para os comentários ali, para os trends. Então se você tem interesse nesse conteúdo, assista realmente o documentário, não comente sobre o documentário sem ter assistido por viés político. Assista, é uma imersão que realmente vale a pena, de você ver como as coisas aconteceram de dentro. Então a Democracia em Vertigem é algo bem necessário, que mostra também como a gente sai de uma ditadura, tem pouquíssimo tempo de democracia, e essa democracia, ela já há uma disruptura ali grande, com o impeachment da Dilma. O documentário fala muitas vezes sobre isso, de uma democracia tão nova, ela já está sob ameaça aí. E depois do impeachment da Dilma, você percebe que realmente está ameaçado. Então esse vídeo também tem a intenção de que não haja nenhum boicote ao filme, que haja uma torcida a favor ali, de um documentário brasileiro, de um documentário que mostra que a gente pode fazer as coisas sem censura, sem tentar ir contra ali a democracia. Vamos ser a favor da democracia, e a favor do livre conteúdo ali, tanto no Netflix, quanto qualquer vínculo, de qualquer rede ali, que for passada aí o Democracia em Vertigem. E vamos torcer para que o Brasil leve um Oscar com o Democracia em Vertigem. Eu acho que seria bem merecido. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e diga também aqui o que você achou nos comentários sobre Democracia em Vertigem, se você acha que a democracia realmente está sofrendo, ela está abalada, se você acha que não, que está numa boa, comente nos comentários abaixo sobre Democracia em Vertigem da Petra e boa sorte no Oscar.